Vemos na parte da manhã uma reunião extremamente importante e produtiva e segmentante do setor de ureia. No setor de ureia, a relação do Mato Grosso do Sul com a Bolívia está indo muito bem. Inclusive agora eles querem criar um centro de abastecimento capuliano e estamos de viabilizar esse centro para eles. Agora, na sequência, nós vamos tratar de gás natural. Qual é a nossa pedida para o governo boliviano? Nós temos dois importantes projetos em desenvolvimento nesse caso. a da termo-fronteira em Coro Bailadari, com o consumo de 1 milhão de metros por dia. E agora, para a nossa felicidade, a retomada, a possível retomada da UFN3 em 3 agosto, a fábrica de fertilizantes em 3 agosto, de mais 2 milhões e 300 mil metros por dia. Então é isso que a gente precisa agora, nesse momento, é isso que nós vamos conversar agora na sequência, é solicitar o governo boliviano termos de compromisso para a gente atender esses dois importantes empreendimentos. São 3 milhões de metros cúbicos por dia no mínimo ou mais? Vai dar mais, né? Vai dar 3 milhões e meio de metros cúbicos para atender esses dois. O mercado interno nosso, que nós já temos, nós estamos fazendo uma outra negociação em conjunto aí com as empresas do SUS, SUGAS, a SCGAS, nós estamos fazendo um acordo entre essas empresas para a gente comprar esses suprimentos que a gente já consome hoje. Então, por exemplo, o meu cliente de hoje, seja ele empresas em 3 agosto, o comércio aqui em Campo Grande, os hospitais, eles vão ser atendidos por um outro tipo de negociação. Entendi. Aí, assim, a Petrobras não tem respondido ainda, definido ainda o que vai acontecer a partir do ano que vem com o bombeamento. Isso está emperrando meio que as negociações, né? Independente da resposta, vocês já vão fechar uma negociação com o governo boliviano? Pois é, isso dificulta mesmo. É uma pergunta sua, uma pergunta que a gente tem feito e que a gente tem sofrido com isso. Essa falta de definição do volume a ser consumido pela Petrobras após o termo de contrato dela em 2019 tem deixado também em stand-by o governo boliviano. O governo boliviano também precisa dessa definição da Petrobras para que ele possa ter garantia de fornecer para os seus outros clientes. Essa é a conversa agora, a gente vai tratar desse assunto e eu acho que agora, ainda nesse primeiro semestre, a Petrobras vai sinalizar ao governo boliviano a quantia que ela realmente vai retirar a partir de 2019. Tá, mas independente disso, vocês querem fechar com o governo boliviano um pré-contrato, digamos assim. Exato, nós precisamos desse pré-contrato. Hoje nós precisamos, sabe por quê? Porque nós temos um prazo. Então, quando você coloca o projeto termoelétrico, esse projeto termoelétrico vai participar de um leilão. E esse leilão tem prazo. Nós já perdemos um leilão agora, dia 20 de dezembro, porque nós não tínhamos esse termo. Então, agora, por exemplo, até maio já está com essa documentação pronta para entrar no leilão novamente. É isso que o governador explicou isso hoje cedo ao vice-ministro, que um dos fatores importantes nessa nossa conversa é a pressa.